Olá pessoal do YouTube, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Aqui a gente faz de tudo um pouco, aqui a gente faz artesanato, aqui a gente faz vasos, faz flores, nós vamos fazer muitas coisas, vamos aprender muitas coisas juntas, tá pessoal? Então, muito bem-vindo e muito bom dia para vocês. Vamos fazer essa rosa aqui hoje, sem precisar dos frisadores, conforme eu prometi semana passada, nós vamos fazer sem os frisadores, tá? Para você não falar, ah, eu não posso, não vou fazer porque eu não tenho. Mas antes, vamos dar um like, vamos se inscrever no canal e vamos à vinheta. Então pessoal, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês, essa rosa aqui, ela é feita sem os frisadores, tá? Sem frisador. Mas a rosa, mas a folha é feita com o frisador. Já essa daqui, é totalmente feita sem o frisador. Olha, as folhinhas, elas ficam diferentes, tá? Mas você vai ver que dá para fazer sem precisar dos frisadores, tá joia gente? Olha, a diferença é grande, tá? Mas mesmo assim fica muito bonita. Depois que tiver pronta a outra, aí você vai ver como fica bem linda. Então pessoal, voltando aqui, ó, vamos começar, né? Ó, vamos precisar do alicate, vamos precisar da cola, palito de churrasco, fita floral, tinta de tecido ou tinta PVA, verde musgo, buchinha para pintar, tesoura, arame. Se você quiser, se você tiver isso aqui, muito bem, senão eu vou te ensinar uma outra maneira também que não vai precisar usar a mangueirinha, tá? Palito de churrasco que eu já falei. E o EVA, né? Precisamos de EVA vermelho para fazer a rosa ou outra cor qualquer que você tiver aí na sua casa. E precisamos também de EVA verde, que é para fazer a folhinha, tá? Para fazer as folhinhas aqui, ó. Então nós vamos precisar de EVA verde, tá? Ó, e para fazer a sépula também, ó. Essa é para a sépula, essa daqui é para a folha. E esse daqui, eu já até arrisquei ela, ó, que é o moldezinho. Vou pôr aqui para você pegar o molde, ó. Pega o molde aí, congela a imagem, pega o molde. E da sépula também, ó. Tá, então vamos começar pela flor, né? Depois a gente vai para a folha, que eu já deixei ela adiantada para adiantar bem o vídeo. Então, o que é que eu fiz, pessoal? Eu peguei um pedaço de EVA, coloquei o molde em cima, risquei com palito de churrasco, risquei tudo. Aí, agora eu vou cortar. Olha como ficou. Agora, eu vou cortar. A minha mão não é muito boa para cortar EVA, viu, gente? Mas não tem muito problema, não, que no final dá tudo certo. Eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui, e eu já volto mostrando como frisar essa pétala aqui, tá bom, gente? Aí, como ficou, ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer com que ela fique dessa forma aqui, tá? A gente vai fazer dessa forma aqui com ela, ó. A gente vai esquentar aqui na prancha e vai fazer ela ficar assim, tá? Mas antes, nós vamos fazer a folha. Olha aqui a folha, olha. A gente põe lá e risca em volta, riscou em volta, e aí vamos cortar. Aí vamos cortar. Se você tiver aquela tesoura de picotar, você corta com ela. Se você não tiver, você faz isso aqui que eu vou fazer. Você junta ela assim, ó. Junta ela bem juntinha, assim. Faz assim, ó. E começa a fazer assim, ó, para ficar picotadinha, ó. Começa a fazer assim e assim. Assim e assim. Vai fazendo até o final. Faz miudinho. Vai fazendo com calma, porque aqui eu tenho pressa, mas você aí na sua casa não tem. Então, vai picotando. Aí, ela vai ficar dessa forma assim, ó. Ó, como ela vai ficar picotadinha. Ó. Aí, você pega um araminho, né, e cola atrás dela aqui. Colou atrás dela, aí você dá uma esticadinha nela assim, ó. Que é para ela não ficar muito estática. Para parecer meio natural, tá? E não puxa muito, porque eu não consegui encontrar um EVA bom. Esse EVA aqui, a gente pega e ele rasga. Um EVA péssimo isso aqui. Então, procura um EVA de mais qualidade, para ficar um efeito melhor, tá, gente? Então, fica assim. Aí, a gente junta elas três, ó. Juntei as três aqui, ó. Ó, como ficou. Juntei as três, garrei aqui, ó. E ficou assim. Então, eu vou precisar de duas dessas, ó. Para colocar na minha rosa, tá bom? Então, a folha está pronta. Aqui. Então, agora nós vamos esquentar a prancha. E vamos fazer isso aqui nas pétalas, ó, gente. Olha, vamos fazer elas ficar dessa forma assim, ó. Todas elas. Eu vou precisar de quantas dessas? Vou precisar de cinco, tá? Vou precisar de cinco. Se a rosa ficar muito grande, quando você chegar na quarta peça, você vê que a rosa ficou muito grande, você quer ela menor, aí você deixa uma de lado, tá? E você usa só quatro. Então, aqui nós vamos fazer a frisagem dela. Vou fazer uma para você ver. Essa primeira aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Faz duas assim, ó. Aquelas são cinco pétalas, ó. Cinco pétalas. Você pega duas e faz isso. E as outras três, você faz isso, que eu vou fazer aqui nessa outra agora, tá? Ó. Tá bom? Vou fazer aqui para você ver. Ó. Você faz isso e faz um biquinho nela assim, ó. Ó lá. Aí você dobra essa aqui e faz assim, ó. Para dar uma esquentadinha, para fazer ela afundar, ó. Vai com os dois dedos assim, ó. Para ela ficar côncava, tá? Ó, ela fica assim. Vamos para a próxima. Ó. E uma dessas, que eu já te falei, você vai fazer assim. Igual eu vou fazer essa aqui, para você ver aqui. Como que é? Em uma das cinco, ou das quatro, dependendo da quantia que você for usar, você faz só isso aqui, ó. Tá? Só faz assim, ó. Faz em duas pétalas e as demais você faz com biquinho, né? Essa eu prefiro fazer com biquinho. Porque eu já tenho ali pronta já uma. Né? Aí, ó. Ó. Ó, você faz assim com o dedo, ó. Para ela ficar igual uma colher. Né? Vamos fazer a próxima. É bem facinho de fazer e fica uma rosa bem bonita. Então, se você não tem aqueles frisadores, que eu fiz a rosa passada, muita gente não tem e às vezes quer fazer. Então, não precisa ter o frisador. E essas rosas aqui, você pega um galho seco, um galho seco bem bacana, ajeita ele, limpa ele bem. Se você quiser envernizar ou pintar ele, você pinta e enverniza. Se não, você pode fazer ele rústico mesmo. Aí você faz as rosas e coloca lá no final. Eu vou mostrar para vocês como colocar, tá? Aí aqui no meio a gente dá uma esquentada, para ela alongar mais ela, ó. Tá? Essa última aqui precisa ser mais longa, porque as demais são menores. Tá? Então, agora vamos para a sépula. Está tudo pronto aqui minhas pétalas, olha. Todas elas estão prontas aqui. Vou separar essa aqui, que ela ficou maior. Ó, tudo pronto. Agora vamos para a sépula. A sépula já deu uma adiantada aqui, ó. Eu coloquei aqui e risquei, né? Risquei em cima do EVA. Agora eu vou cortar ela. Essa sépula aqui, você pode fazer ela maiorzinha se você quiser, tá? Porque quanto mais ela ficar maior, mais bonito fica a rosa. Pode fazer ela mais, esse modelo mesmo, mas só que mais pontudinha. Aí aqui eu dou uns piques aqui, ó. Assim, ó. Ó. Que na hora que esquenta, ela faz um efeito. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha como ela fica bonita, né? Então é só chegar, fazer assim nela, ó. E dar uma puxadinha só. Ó, só para ela dar um brilhozinho. Entendeu como é que é? Deixa eu cortar essa aqui, mais essa aqui para você ver. Só faz assim nela. Ó. Dá uma puxada, mas puxa devagar, porque o meu EVA aqui, por exemplo, se eu puxar, ele rasga. Tão fininho que ele é, um EVA de péssima qualidade. Aqui eu não consegui encontrar um EVA bom. Se você conseguir aí, melhor. Tá? Então agora nós vamos precisar de um arame, que nós vamos começar a montar a rosa. A gente vai pegar o alicate e vai virar a cabecinha do arame. Assim, ó. Né? Aí nós vamos pegar um pedacinho de EVA, uma tira. E vamos colocar aqui. E vamos pôr cola. E vamos pôr cola. E vamos pôr cola aqui, até o fim. Mais cola. Segura um pouquinho para ela colar. Tá? Aí vai ficar assim. Aí eu sempre gosto de dar uma picotadinha nele aqui, assim, ó. Para fazer um biquinho nele, ó. É? Para ele ficar assim meio... Meio bicudo. Tá? Agora vamos para a primeira pétala. Vamos pegar uma pétala e vamos fazer... Aquela pétala que eu falei para você. Essa aqui, ó. Você vai pegar essa pétala que eu falei para você fazer duas, lembra? Falei fazer duas. Não, não é essa. Não é essa, meu? Essa aqui, ó. Vamos colocar aqui. Assim. Vamos colocar cola. É tenso, viu, gente? É muito tenso. Porque a gente tem horário para cumprir. Tudo acontece. Cachorro late. Avião passa. Para colaborar com a gente. Aí você fecha ela bem fechadinha aqui. Ela fica tipo de um biquinho, assim. Aí eu vou com a próxima. E faço isso aqui, ó. Agora eu vou com essa próxima. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. E vamos colocar ela de frente, ó. Vai ficar assim. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que se inscreveram no meu canal. Que estão deixando os comentários aí embaixo. Tá pouquinho os comentários, hein, gente? Vamos deixar mais comentários aí para me alegrar? Vamos. Deixa mais comentários aí. Vê o que vocês estão achando. Se eu estou muito atrapalhada, se eu não estou, se está tudo certo. Tá, gente? Aí, agora ela ficou assim, né? Mas ela ficou muito embolada aqui. Ficou muita coisa aqui. Então, o que a gente faz? A gente corta. A gente corta para tirar esse excesso aqui. Aí, ela fica assim. Agora, vamos para a próxima pétala. Aí, você intercala ela. Para ela ficar assim. Fecha só desse lado. Deixa o outro lado aberto. Esse lado aqui, você deixa. Aí, você põe cola só nesse lado aqui. Então, pessoal. Semana que vem, vai ter sorteio daí, tá? Esse final de semana, não deu para eu fazer sorteio. Não teve jeito. Eu não dei conta. Então, não ficou preparado. Porque eu estou fazendo esses arranjos aqui da igreja. Aí, não deu. Mas, semana que vem, pode esperar que vai ter sorteio sim. O que a gente fizer aqui, vai ser sorteado, tá, gente? Não percam, não. Agora, essa última, a gente vem e intercala aqui por dentro, ó. Para ficar assim. Cola essa aqui também. Vamos para a próxima pétala. Acho que já deu para vocês entenderem, né, pessoal? Então, agora vamos para o final dela, tá? Eu já volto com ela prontinha, tá bom? Então, pessoal, aí ela ficou pronta, ó, né? Aí, eu já adiantei aqui, coloquei a sépla, né? Porque eu já ensinei para vocês como fazer, ó. Coloquei a sépla, já passei a fita, a fita floral até aqui, né? Cortei um buraquinho nela aqui, que eu vou cortar aqui para vocês verem como que é. Cortei um buraquinho, introduzi... Coloquei essa partezinha aqui da folha dentro da mangueirinha. Olha aqui, você vê, ó. Aí, eu coloco aqui dentro da mangueirinha. Ó. Coloquei, agora eu coloco um pingo de cola, que é para ela sustentar bem. Viro ela assim e passo aqui a fita. Aí, eu vou passando a fita assim, ó. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Tá, gente? Então, não se esqueça que semana que vem vai ter o sorteio, tá? Vou fazer uma flor bem, um arranjo bem legalzinho para vocês. Um arranjinho fácil de fazer. Você viu que aqui você não vai gastar quase nada para fazer esse arranjo? Fazer essa rosa? Você não vai gastar quase nada. Você vai gastar só a fita, que a fita, com certeza, você já tem, né? Então, isso não conta. O EVA, com certeza, também você já deve ter. Aí, se não, é baratinho. Essas materiais que eu estou usando aqui, você encontra lá nas casas onde vende produtos para artesanato. Lá tem tudo que você precisar. Tudo que eu mostrei aqui, tem lá. Alicate, você usa. Um que você tem aí na sua casa mesmo. Não precisa comprar. Palito de churrasco não precisa. Essas coisas assim, buchinha da sua casa mesmo. Então, não tem muito gasto para você fazer. Olha como ficou a rosa, olha. Ficou bonita, né? Agora, eu vou mostrar os outros tipos. Esse daqui, olha, foi feito com o frisador, olha. Esse foi feito com o frisador. Inclusive, as folhinhas também, olha. Esse aqui, não. Esse aqui foi totalmente sem frisador, olha. Totalmente sem nada. Essa daqui também, olha. A rosa é sem o frisador. E as folhinhas frisadas, olha. Olha aqui, vou botar tudo aqui. E essa também, olha. As folhinhas foram frisadas. Essa foi a única que eu fiz sem as folhinhas frisadas, olha. Eu acho que ficou bem bacana. É entre essa e essa, vamos colocar as duas juntas para ver a diferença? Aí, olha. Ficaram bonitas, né? Olha. Então, não precisa de muita coisa para você fazer um arranjo. Fica bem legal. E agora, eu coloquei a tinta aqui para pintar a folhinha, tá, gente? Porque esse EVA, ele tem uma cor feia, olha. Olha a diferença dele. Aí, eu peguei e passei um verde musgo na folhinha, olha. E ela ficou assim. Essa daqui também era o mesmo EVA. Só que daí, eu acrescentei um pouquinho de verde pântano junto com o verde musgo. Aí, deu esse tom mais escuro. Olha lá a diferença. Verde pântano com musgo, deu essa cor. E só o musgo nesse EVA aqui, deu essa cor. Cada EVA, com certeza, vai dar uma tonalidade diferente, né, gente? Mas, fica muito bonito. Não deixa de fazer, não. Usa o que você tem aí. Usa a tua criatividade, que vai dar tudo certinho, tá? Então, agora, eu vou levar essa rosa aqui. Digamos que... Que eu vou colocar ela lá no arranjo que eu prometi mostrar para vocês. O que é que você faz? Você não precisa fazer essa haste dela aqui, não. Nem as folhinhas. Você faz só duas folhinhas para pôr aqui. Aí, você corta ela aqui, ó. Né? E leva ela lá no arranjo. Que eu vou levar lá agorinha, tá? Já volto. Então, pessoal. Agora aqui, ó. A rosa está pronta, né? A gente cortou o talinho dela. Porque a gente não quer ela com haste. Não quer ela com folha. A gente quer que ela fique dessa forma. E aí, a gente vai colocar aqui no galho, ó. Tá? Vai ficar dessa forma assim. Se você quer outras cores para fazer um casamento, para enfeitar um salão, então, você pode fazer com branca, com amarela, cor de rosinha clarinha. Pode fazer com papel também, como a gente vai fazer semana que vem, tá? Fica bem bacana. E aí, dá um acabamento bem legal no seu arranjo. Olha só. Você pediu para te mostrar? Isso aqui é jabuticabeira, tá? É um galho de jabuticaba, que eu higienizei e passei um verniz para ele dar um brilho, porque é para a igreja, né? E coloquei as flores. Olha que bonito que fica, gente. Como eu prometi semana passada, eu estou repetindo o mesmo arranjo para poder ensinar. porque eu ensinei com o frisador e agora sem o frisador, né? Então, fica muito... Aí, ó. Com o frisador e sem o frisador. Viu? Não tem erro, gente. Você pode fazer. Ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho o frisador. Aí, vai ficar... Não fica. Olha que coisa linda que fica sem o frisador, olha. Que coisa bonita que fica. Não tem erro. Vamos fazer, né, gente? Aí, semana que vem, a gente vai fazer um arranjo para sortear daí. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deem like, se inscrevam no meu canal, me ajudem. Eu estou aqui esperando que você faça isso, tá? Fico tão feliz quando eu entro lá que tem um inscrito a mais, que tem um comentário a mais. Gente, olha, isso me enche de alegria. Faz essa gentileza, meu anjo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e bye-bye.